E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gbidge, e eu estou aqui com um vídeo comemorativo de dois anos do canal GbidgeBR. Provavelmente o pessoal deve estar achando estranho porque eu peguei um jogo chamado Rockman 7 Famicom. Meu primeiro projeto se chama Mega Man 7, uma jogatina de Mega Man 7. Esse jogo é como se fosse Mega Man 7, só que os parâmetros de NES no Nintendinho, tanto com gráfico quanto a parte de jogabilidade, esse tipo de coisa. Algumas pessoas devem estar se perguntando por que eu fiz isso, outras, por que você trouxe Mega Man de novo? É como se fosse aqui uma nostalgia da nostalgia. Nostalgia porque é um jogo antigo e nostalgia também porque foi meu primeiro projeto, então mais ou menos com a lembrança dos dois anos de canal. E outra coisa também, nesse vídeo eu vou falar algumas mudanças que vão ter no canal, acho que são mudanças interessantes. Eu vou falar ao longo do vídeo, não vou falar logo agora. E assim, esse jogo que eu estou jogando é um jogo indie, chamado Rockman 7 Famicom. Vou colocar o link na descrição, você não precisa de emulador, baixa o jogo e já joga tranquilamente. Eu estou jogando no controle, fiz uma gambiarra para isso, depois eu explico como é que eu fiz. E vou fazer um vídeo só para explicar isso na verdade. E aqui está em javanês, quando eu falo javanês é porque é uma língua que eu não entendo, deve ser japonês, chinês, coreano, provavelmente japonês. E aqui a história, eu acredito que seja a mesma. Aquela básica história lá que o Mega Man capturou o Dr. Willy, mas o Dr. Willy já tinha feito robôs, blá blá blá, e escapou da prisão. Vamos aqui começar. A primeira mudança do jogo de Super Nintendo que vocês estão acostumados é que não tem aquela introdução, aquela introdução chata que demora e você não tem como passar, não tem foda-se. Porque no Nintendo não tem introdução, então já começa na escolha dos 8 chefes. Sim, eu falei 8 chefes. No Super Nintendo você escolhe entre esses 4 aqui, e os Jazz Diagonais só aparecem depois que você destrói um desses 4. Só que eu vou num desses 4 mesmo, vou no Burst Man. Esse jogo tem algumas dificuldades a mais, um pouco na fase. Olha, tem conjugação aí, Bomb, Bomber, Bomber. É como se fosse a conjugação, eu acho. Mas não é. Tem algumas mudanças e principalmente no chefe, cara. O chefe tá mais difícil. Porque assim, é... Porque o cara teve a ideia de fazer Mega Man com gráfico do Nintendinho. Por que ele fez isso? É porque é difícil pra nós brasileiros entendermos isso. Porque o que? A maioria, até o pessoal mais antigo, até o pessoal mais antigo que eu. Porque assim, o primeiro contato que eu tive com o Mega Man foi o Mega Man... O contato com o Mega Man eu quis dizer o seguinte, o primeiro jogo que eu joguei foi o Mega Man 7 ou o Mega Man X. Eu sempre tive dúvida com relação a isso. Deixa eu pegar o Rush Coil. Tentar acertar aquela... Ali... A vida. E voltar. O primeiro jogo que eu joguei, ou foi o 7 ou foi o X. Provavelmente a maioria da minha época foi mais ou menos por aí também. E... Algumas pessoas, talvez por emuladores, né? Tenham conhecido os de Nintendinho primeiro. Mas o principal é que na época do lançamento do Nintendinho, eu acho quase impossível algum brasileiro que não morasse nos Estados Unidos ou Japão tenha conhecido esse jogo. Porque... É... O Nintendinho não foi lançado no Brasil. Foram apenas clones. Tipo... Tipo... Como é o nome? Diedavision, né? Mas tem o Phantom System. Phantom System eu falo muito. Aqui a água mijada, né? Vamos subir. Pra pegar mais uma vida. E... Mega Man... É... Eu nunca vi ninguém ouvindo falar. Ah... Mega Man foi o primeiro jogo que eu já tive de Diedavision. Ou de... Phantom System. Não. Passava longe desse jogo. Apesar que eu já vi em locadoras, mas eu acho que era muito difícil alguém ter jogado. E como era um jogo bem... Bem difícil. E... Sei lá. Talvez não é tão atrativo. Então... Você termina não gostando muito. Aqui muito cuidado com o polo. E vamos em frente. E... Mas assim. Os americanos e a galera dos Estados Unidos. Tinham começado, né? A jogar. Do Mega Man de NES. Então... Quando eles conheceram o Mega Man 7. Pra eles foram... É... Uma experiência diferente. Eles acharam ruim. Porque assim. Apesar que o gráfico tá até legal. O jogo tá bem mais fácil. Se você comparar com o de Nintendo. E... Sei lá. Tem coisas meio desnecessárias. Falta muita coisa. É... Algumas coisas são meio que ridicularizadas. Então... O pessoal não gostou. A crítica dos fãs foi... Foi muito... Negativa, cara. Você não tem noção. Pra gente não. Cara... Quase que eu vou. Pra gente não. Assim... Eu mesmo achava muito difícil o Mega Man 7. Porque era um dos meus primeiros jogos, né? Do Super Nintendo que eu joguei. Esse tipo de coisa. Mas é aquela coisa. É... E também tem que... Com relação a expectativa. Demorou muito pra lançar o Mega Man... Do 6 pro 7. É... O 6 foi lançado no finalzinho do NES. Aí... Quando foram lançar o 7. Que era pra Super Nintendo. A galera sabia da capacidade dele. Já imaginou que fosse algo super fodástico. E... Terminou não... Superando tanto assim as expectativas. Principalmente que... Mega Man X já tinha sido lançado. Então... Isso só aumentou ainda mais, né? A expectativa dos fanboys... Da série de NES. Tô explicando isso tudo por quê. Porque eu imagino que foi por isso que a galera criou... Esse jogo. Não só esse. Como outros jogos também. É... Por isso que a Capcom fez... Mega Man 9 e Mega Man 10. Ao gráfico do Nintendo. Muitos brasileiros não entenderam. Mas foi exatamente por causa disso. Porque os fãs... Da série... Com esse gráfico do Famicom. É muito grande, cara. A galera... Muito nostalgia, assim. Pra gente isso não é tão... Fácil de entender. Até porque... É como eu disse. É... Nós não tivemos... Esse tipo de experiência. Provavelmente a Game Matrix tem. Mas... Muito difícil, cara. Muito difícil. Então vamos em frente. Eu não tô explicando nada da fase, né? Eu já expliquei no meu projeto. Eu tô aqui falando outras coisas. Então provavelmente foi por isso que a galera criou. Aí, por exemplo. Uma coisa que eu acho que o pessoal ficou puto. Se eu tivesse começado de 10. Certamente ficaria. É a dificuldade de frente dos chefes. Esse chefe aqui. Ele é muito idiota. No... Do Super Nintendo. Por quê? Ele tem 3 fraquezas. Um tiro normal. Ele recua quando você ataca... Com o tiro carregado. Aqui não faz isso. É... As bolhas te empurram pra Deus me livre. É muito longe que ela te empurra. E... Ele sempre vai avançando. Quase que eu morro. Quase que eu morro, cara. Ué... Tá... Tá louco, louco aqui, cara. Aí tem essa fraqueza. Tem a fraqueza de gelo. E tem... Opa! E tem a fraqueza de fogo. E tem outro detalhe também. É... É... Se você for pegar aquela bolha. Que eu já fui. E você fizer a rasteira. Você escapa da bolha. Aqui... Isso não acontece. Eu tentei a rasteira. E ele não fugiu. Então muito cuidado. As bolhas também estão muito próximas de você. Ué... Quase que eu morro, cara. Tá... Tá um lance bem... Ué... Aquelas bolhas ali de trás te empurram pra muito longe. Então... Tá uma situação crítica. No Super Nintendo você... Acertava. Além de entrar muito o Life. E você empurrava ele pra bem longe. Aqui ó... Eu não tô conseguindo empurrar ele. Eu tô até com medo das bolhas ali atrás. Se ele me empurrar... Eu tô ferrado. Ué... Na gota aqui. Porra, cara. Morri por bala. Ele é um dos chefes mais difíceis. E assim... Outros não tão tão difíceis assim. Porque... O padrão já é meio louco. Mas esse tá complicado. Porque ninguém treinava pra ele. Tudo bem. As vezes o cara não tinha arma de gelo. Ou a de fogo. Mas com a normal você... Nem precisava... Suar. Era só... Ó... Não entrou muito. Mas vai, né? Ó... Não consegui nem destruir a bolha no tiro normal. Mas vamos lá. Ó... Sempre só pego nessa merda. Aí já vem o outro lá. Já tá explodindo. Aí... Outro problema também... Ó... Morri. Outro problema é que... Quando explode... Ele me... É... É... Eu recuo, vamos dizer assim. Só que tipo avançando. E já só pego pela bolha. Aí já me ferro de novo. Você vê que... Não é tão fácil assim, cara. Não é tão fácil. Eu acho que era assim que a galera queria imaginar. Eu acho que esse chefe foi uma das maiores homenagens aí. Que os criadores puderam trazer, né? Os criadores assim do... Do... Jogo Indy. Droga. Não consegui. E vamos em frente, né? Onde tá esquivado as bolhas agora, bicho? Ó, ela sempre me pega, cara. Ó, ela tá me empurrando de novo. Sai. Sai. Beleza. Pelo menos terão muito life. Que a cagadinha... Se eu sempre pego de novo. Corre, bicho. Cuidado com essas bolhas ali atrás. Que elas podem te empurrar. Ó. Esse idiota. Uma coisa que no Dines tinha... Nesse não tem, infelizmente. É que... Se você for acertado... Opa. Ai. Se você for acertado... Se tiver com o tiro carregado e for acertado... Você perde a concentração. Não. Aqui não funciona assim. Graças, né? Graças aos céus. Vai me empurrando loucamente aqui. Ó. Ó o maluco. Você vê que... Eu fui... Voei. Fui e voltei, né? Ué. Não dá. Matei, né? Praticamente matei aqui. Mas... Você viu que foi difícil, cara? Talvez alguém jogue aí. É muito fácil. Não sei. Mas enfim. Faz tempo que eu não jogo. E foi meio complicado. Mas é interessante. É um nível diferente aqui. De dificuldade. Nível mais alto. Pra quem queria isso. Do jogo Mega Man 7 de Super Nintendo. Você tem agora. Outra novidade também. Eu passei da fase. E não teve aquele diálogo chato com o Dr. Light. Ele mostrou duas coisas boas. Uma aqui. É o Danger Rap. Ele solta em bolhas. E outra que ele pode grudar no chão. Como é que eu faço isso? Segura pra baixo. Mas... Você já sabe que existe uma forma. Eu vou... Na fase do Cloud Man. Preciso ir nessa. Uma das fases. Watch your step. Eu poderia ir nas outras fases, né? Pra dizer... Ah, vou variar um pouco nessas outras fases. Só que eu quero... É... Um item específico. Eu vou até fazer spoiler. Mas eu já fiz meu projeto mesmo. Vou colocar meu projeto na descrição do vídeo. Quem quiser ver. Pode acompanhar aí. E já vai saber. Quem assistiu já sabe qual é o item que eu tô falando. Que é o escuro do Proto Man. Pra você conseguir ele no Mega Man 7. Você vai precisar ter coletado as quatro letras. Pra formar a palavra Rush. Que aí você vai conseguir a armadura do Rush. Falar com o Proto Man em dois pontos específicos. Um deles você já tem que ter completado a armadura. E depois você vai enfrentar o Proto Man. Ganhando o dele. Aí ele te dá o escuro. Muita coisa, né? Mas... É o que a gente vai fazer. Vamos lá. Chovendo agora. Vou tirar aqui, bicho. Que esse barulho é muito chato. Ahn... Coil. Uma coisa também... É... Ah, sim. Com relação aos meus projetos, cara. Nem falei. Algumas novidades, né? Que eu vou fazer aqui. Trazer pro canal. Muita coisa eu relutei muito em trazer. Por quê? Porque eu não tenho muito tempo pra isso. O que é que você tá falando? Já vi. Você nem explicou. Já tá... Eu tenho essa tendência. Eu não falo o que é e já começo a explicar. É o seguinte. Na Elite... É... Não, deixa eu explicar. Deixa eu falar logo, vai. É com relação a dias de postagem. Eu tenho alguns dias fixos. Beleza. Agora vocês entenderam. Ó, aqui ó. Se você pular muito alto, ele bate a cabeça aqui. Então eu pule baixinho. Pra passar. Aqui você pula mais alto, mas logo em seguida pule baixinho. Porque senão... Você vai meter a cabeça aqui e vai cair e morrer. Porque essa plataforma também te atrapalha. É... O que eu ia falar mesmo? Era com relação a... Sim. Aos horários. Vou botar horários no canal. Dias específicos de postagem. Por quê? Assim. Eu já fazia isso no canal da Elite, né? O canal da Elite, quem não sabe, é um grupo de... Basicamente 7 Youtubers que postam em dias específicos. Eu... Atualmente estou postando toda segunda e toda quinta. É um projeto só. Eu faço toda segunda e toda quinta. O mesmo projeto. Até terminar. Quando eu termino... Aí... Depois eu... Eu inicio... É... Outro projeto nesses mesmos dias. E... Já estou há mais de um ano. Sempre conseguindo manter... Esses dias. Às vezes eu vou andar um atrás do outro. Mas é bem difícil. Vamos aqui... Tio... Eita, peraí. Vou botar esse Jinji Rap, velho. Mata esse idiota lá. Vamos lá. Vai ter que subir e usar o Rush. Beleza? E aqui, ó. Tem uma vida. Mais uma vida. Eu perdi quantas vidas lá? Não sei. Mas já consegui tantas que... Aqui você faz um salto de fé. Se você quiser pular com um Rush, bom também. Mas... Salto de fé funciona. E... Na Elite estou conseguindo. Mas... Ah, por quê? Porque também na Elite é diferente, né? Eu não preciso editar vídeo. Eu posto do jeito que eu gravo, basicamente. Não tem Facecam. Então... São coisas que facilitam bastante. Não tem thumbnail. Layout. Então realmente fica muito fácil. É só gravar e postar. Gravar e postar. Aí por isso que é fácil de conseguir. No meu canal eu não quis fazer por causa disso. Porque além de ser bem mais trabalhoso... Qualquer vacilo... É... Aí... Eu não vou conseguir manter, né? Mesmo assim eu estou disposto a arriscar. Dizer que eu vou conseguir mesmo essa porra. Porque eu só tenho como conseguir se eu tentar. Se eu não tentar eu não vou saber. Aqui uma das falas do Protome. Aqui você pode ir sozinho. Não precisa ter completado a armadura. As letras, né? Ele fala besteira. Algumas das falas do Protome, assim como do Dr. Light, são dicas do tipo... Ah, se você usar arma de gelo você pode congelar certos pontos. Ou algo assim. É só você usar as armas em partes diferentes. Que aí você vai ver o resultado. Valeu Eddie. Por nada. Aqui é um save point, né? Check point. Nas falas do Três também. Estou gripado ainda. Isso não vai me pedir de gravar. Só se eu tiver... De febre ferradão, né? Mesmo assim. Vou fazer o possível para gravar logo. E com relação aos dias, cara. Como é que você vai fazer aí no seu canal? Eu pensei o seguinte. E não comprometi-me a semana toda. Nem nada do tipo. Para não ficar algo extremamente complicado. Então vou fazer postagens mínimas. Como assim? Toda terça-feira eu vou estar postando Pokémon Cristal. Provavelmente eu vou fazer isso a partir da semana que vem. Eu vou estar postando Pokémon Cristal. Toda sexta-feira Mega Man X Command Mission. Daqui a pouco eu explico o hatch. Deixa eu falar logo do chefe. Esse é o chefe. Aquela covenzinha, né? Cloud Man. Muito cuidado. Porque a chuva cai do lado contrário aqui. Não do lado contrário. Mas... Ela visualmente... É sempre da direita para a esquerda. Mas... O que está acontecendo de verdade não é isso, né? Então toma cuidado. Cuidado com o raio. Fique em um ponto... Para esquivar. Sempre que ele atira o raio, fique mais perto dele. Porque o segundo raio é muito lento. Então, caso contrário, você pode se ferrar nessa, né? Porra, cara. Não tem quando ele fica assim mais ou menos no meio. É bem para te ferrar isso aí. Opa. Ele está puxando agora. Puxando na verdade é mais legal que ir empurrando. Porque senão você pode cair, né? De outro jeito. Matei, beleza. Não foi tão difícil. E eu até esqueci de mostrar a arma que mata ele. Que é o Bubble... Coisa lá. Mas eu não vou usar as armas. Eu não escolhi o Cloudman. Porque... Para usar a arma. É porque o Burstman é muito difícil. É por isso que eu escolhi ele primeiro. Não por causa desse outro, não. Thunderstrike. Essa arma é legal. Se você acertar, ela se divide. Sim dos horários. Vamos focar. Toda terça-feira, Paco Man Cristal. Vai ser... E... Toda... Freezeman, vai. Toda sexta-feira, Mega Man X Command Mission. E domingo... Eu posso separar para o quadro de qual jogo é a música Gbige. É... Não necessariamente vai ser sempre músicas para você adivinhar. Pode ser... Ou a música... Ou então dizendo o vencedor. Ou então... O jogo... Que a pessoa escolheu. Pode ser um desses três. Não que... É... Ah... Um eu vou postar... É... Para adivinhar a música. Aí no outro domingo... Quem acertou. E no outro domingo o jogo. Não. Não vai ser assim. Mas você... Pode ter certeza que um desses vai ter. Eventualmente durante a semana eu vou postar os outros também. Mas quando der tempo, lógico. Porque as vezes o pessoal pode demorar para adivinhar. Ou então pode demorar também para eu fazer o jogo. Mesmo assim vocês já sabem. Todo domingo eu vou botar um horário de duas horas já tarde. Todo domingo. As 14 horas. Vai ter no vídeo aí. Os outros eu não vou botar horário. Provavelmente eu posto de manhã né. Vocês já estão acostumados com isso. Mas o horário eu não vou botar. Vou botar... Putz cara. Que merda isso. Vou botar pelo menos o dia né. O dia terça. E... É... Na sexta-feira. Estou colocando esses dias já para não entrar em conflito com o Jailite. Não que tivesse algo a ver. Mas só para facilitar um pouco a minha vida. Aí vai ficar vários dias de postagem minhas aí. E antes que alguém diga. Ah Jailite. Mas eu gosto muito de Pokémon 8. Eu gosto muito de Command Mission. Você só vai ter uma por semana. É o seguinte. É... Esse é o mínimo. Eu quis fazer isso para... Justamente... Você... Não fazer como aconteceu com Command Mission. Eu passei um ou dois meses. Uns dois meses eu acho. Sem postar nada. Então... Você tem a garantia de que pelo menos vai ter um poste. Por semana. Um poste... Um poste é foda. Parece um negócio de fora. Um vídeo por semana. Você sabe que vai ter. Mas eu posso fazer mais. Eu de repente me empolgo. Faz uns três, quatro aí. Estou muito ligando. Mas... É só para... Você ter uma segurança a mais. Então... Opa. Quase não dá. Vamos embora. Então a novidade é basicamente essa. É... Eu sei que para muita gente deve parecer besteira. Porque... Tem canais que postam diariamente. Na hora específica. Porque na verdade... É... Alguns desses canais... É... Não tem... É... Quem posta diariamente principalmente. Não tem tanto compromisso. Às vezes... Compromisso assim. Às vezes não trabalha. Só estuda. Quando estuda. Então fica um pouco mais tranquilo. De manter esses horários. Né? Lógico que tem gente que vive de YouTube. Então fazer isso já... Todos os... Postar todos os dias. Aí para ele. Está até sussa. Dependendo do vídeo também. Às vezes o vídeo é pequeno. Mas enfim. Eu acho que vai ser legal. Fazer isso. Olha aqui ó. Essa parte está bem mais fácil. Que a do Super Nintendo. Porque... O alcance dessa plataforma para outra. É bem bem fácil. O Super Nintendo é bem longo. Descendo. Pronto. Agora save point. Essas partes que não tem nada. São sempre save point. O que esse cara vai fazer? Atirar? Toma me tiro. Fazer o que agora? Aita desgraçado. Achei que eu posso pular. Vamos embora. Deixa eu parar de carregar vai. E agora? Vamos tentar a sorte. Aqui eu gosto de fazer o seguinte. Eu saio correndo sem frear. Porque aí você já pega o timing do pulo. Eu peguei um exit. Muita gente vai dizer. Poxa MG exit. Aqui não era o rush search. Era. Mas não é mais. Né? Não é mais o rush search. Aqui tem uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui se funciona. Opa. Você pode explodir. A cebola. Conhecer a bolha. Essa é a melhor coisa que eu posso falar aqui. Se você segurar para baixo. Aí ele pula. Ele solta desse jeito. Acho que até pulando né? Deixa eu ver. Não. Pulando não. Mas de qualquer forma. Isso foi uma coisa bem legal né? Vou ver se isso tira muito dano dele. Vou fazer que nem o Zevito tinha dito uma vez. Para eu usar as armas dos chefes né? Se eu. Beneficio um pouco aqui. Não. Tá uma merda aqui. Vou usar o de choque. Vai variar um pouco né? Lembrando uma coisa. Não tem rush. O rush que procura né? O search. Então. Não vai ter aqueles bolts enormes que você encontra. Além de que. Alguns itens. Que eram exclusivos de você encontrar cavando. Não vai ter. Outro detalhe também. É que não existe bolts. Isso é muito importante. Consequentemente. Não existe aquela lojinha lá. Que você ia lá. E comprava um monte de vida. E começava a. Ah. Vou gastar tudo que é energy tank nesse chef. E depois eu vou comprar tudo de novo. Não vai funcionar amigo. Não vai funcionar. Vou logo falar para você. Estou ferrado né? Olha o freeze man. Lembrando que é o velho esquema. Ele. Sempre. Sempre que ele estiver correndo para cima de você. E você atirar. Ele vai pular. Então eu prefiro não atirar. Ah droga. Quando ele estiver fazendo qualquer outra coisa. Se você atirar. Ele continua fazendo. Ele não pula. Então eu prefiro. Eita droga. Eu prefiro que ele corra. Tem gente que já prefere atirar. Exatamente no ponto que ele fosse. Pular. A maior dificuldade aqui. É que o cristal que ele atira. Opa. Ele atira na parede. É. Ó. Esse raio de gelo que volta. É muito grande cara. Não era assim. O de Super Nintendo. É a única coisa que eu posso dizer. Que realmente mudou aqui. Porque o resto está igual. Basicamente. Opa. Aí. Matei. Você viu que eu estava com pouco life. Consegui administrar. Tem muita gente que faz assim. É. Espera ele se aproximar. E atira. Que você vai pegar nele. E ele ainda pula. Você. Tem gente que faz isso. Mas eu prefiro esse tipo de estratégia. Cada um com o seu jeito. Tem gente que. Faz até bem melhor que eu. Do outro jeito. Tem gente que faz bem melhor que eu. Desse jeito também. Aqui. Outra demonstração. A do Fizz Cracker. Que você tem como atrair pontos diferentes. Era muito chato cara. Aquela explicação do Twilight. Sério. Demorava muito. Que você não tinha como passar. E agora. Esse Junk Man. Vamos pegar aqui. Acho que eu vou fazer até essa fase mesmo. Forgot Factory. As vezes dá dicas né. Ou as vezes falam umas piadas aí. Mas essa é a fábrica. Esquecida. Esquecida. Vamos lá. Tem. Dois itens aqui importantes. Aqui ó. Não sei se vocês lembram. Mas. O pulo aqui era. Eu achava meio difícil. Eu acho que eu até já morri. Eu acho que eu até morri na minha jogatina. Não lembro. Deixa eu pegar uma arma pra matar. Vai. Não que as outras. Deem life com o inimigo. Mas. Essa daqui. Ela trola mesmo. Vamos embora. Ela mata barata cara. É aquela coisa. Se você tiver um monte de barata em casa. Você. Taca choque nelas. Que ela morre. Na lógica do Mega Man é assim. Aqui eu não preciso de arma. Não select embora de arma. Lembrando que o select só não vai selecionar a arma do Rush. Vamos lá. Eu antes achava que tinha um bônus. Se eu desprezasse todos esses meds aí. Capacetes aí. Mas não tem. É só. É pra você matar. Pra você conseguir life né. Se você tiver com pouco life. E aqui ó. Uma das interações com a fase. É o Freeze Cracker. Congelando. E aqui ele congela a cachoeira de fogo. Entre aspas. Que ela quebra. E você pode passar por ela. Pra ter acesso a um item aqui. Olha o S. Completou agora não foi? Olha tem uma armadura ali. Por isso que fez. Opa. Já já uso também. Lembrando que esse gelo é mais ou menos que infinito. Ele não passa um tempo e volta ao normal o fogo. Não. Fica congelado. Até você mudar de tela. Aí vamos aqui ó. Deixa eu só mostrar a armadura. O S-Adapt. O S-Adapt. O S-Adapt. Aí ele. Aí basicamente eu tenho um pulo duplo. E não tenho a rasteira. E a mão sai aqui. Ela não persegue. Mas ela. Ela sai. Pegar mais uma vida. E outro detalhe. Outro detalhe também. Eu não expliquei. A barra. de energia lá do Mega Man chama Life. Eu achei isso muito foda cara. Porque eu sempre me refiro. A essa barra. Eu chamo Life. E a cabeça do Mega Man ali embaixo. Eu chamo de vida. Então o jogo. Seguir a minha lógica. E aqui. Antes que alguém reclame. R Buster. Por que isso? Não era. Mega Buster. É porque era Mega Man né. R Buster. Porque é Rock Man. Deve ser Rock Buster. Eu imagino né. Alguém me corrija. Por favor. Mas eu acho que é por causa disso. Ah. Porque eu congelei aqui. Eu quero mesmo matar. Vamos. Se matar. Por que você fez isso Jebid? Eu não tive escolha. É. Porque. Eu não tenho como voltar. E eu preciso voltar. Para conseguir o outro item lá. Sai. Aqui ó. Aqui ó. Ah não. Eu desço escada. Eu caio direto. Entra caramba. Caio direto. Que merda. Eu vou ter que matar de novo. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente pra caralho. Né. Enfim. Eu vi que não tinha saída. Eu fiz a merda de morrer de novo. Eu sou inteligente cara. Eu sou inteligente. Eu duvidei de mim mesmo. A merda foi essa. Peraí. Eu acho que eu errei. Mas enfim. Eu comprovei que não tem como voltar. E eu vou precisar de outro item aqui. Então. Opa vida. Beleza. Já comecei a burrice que eu fiz. Vou pegar o choque aqui. Que já facilita. Outro item. É o. O rush jet. Muito importante aí. Para facilitar a sua vida. Vai ser o choque aqui. Foi isso. E você vai subir por essa plataforma. Bem mais rápido. Eu subo mais rápido da escada. Não. É melhor assim mesmo. Mentira. E aqui. O que você faz. Na verdade. Não é nem para alcançar essa escada. Você podia com o rush coil. Mas é para pegar esse rush jet aqui. Que antes tinha. Justamente. Aquele grandão ali. Bloqueando o espaço. Então não tem como você passar. Essa parte aqui. Muito cuidado. De preferência. Você espere algum descer. Porque uma vez. Eu fui passar. E esse descer. Me esmagou. Rápido assim. Vamos embora. Obrigado com a voltagem. Essas minhocas aí. As vezes atacam. Você ataca aqui ó. Que aí. O imã. Vai te ajudar. Quando você pula. Ele já vai com você. Sai. Sai. Aí você ó. Passa mais fácil. Dificilmente. Esse bicho me ataca. Pelo menos. A gente não usa para entender. Ele é mais rápido. Olha. Ele demora muito. Vamos embora. Perceba que o jogo. Está. Muito bonito. Graficamente. Assim. Para. Puxar gráfico. Para nintendinho. Ficou bem legal. Muitas partes. Bem fiéis. Cuidado agora. Ué. Problema aí. Preferência. Se você puder destruir. Cara. Já ajuda. Nossa. Que coisa isso. Quais são as armas que eu tenho. Ah. Puxa isso. Não. Quase que eu morro. Ah. Ah. Tô uma bosta cara. Não lembro mais de nada. Vamos embora. Bombas. Mas o fato dele. A única utilidade para mim. Desse. Desse. Arma de bomba aqui. É essa. Você destruir. Aqueles bichos que fica. Tem. 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 Que. São indestrutíveis. Certo. Agora o outro chefe. Eu vou mostrar aqui. A arma dele. Só para mostrar. O efeito. Caso alguém tenha dúvida. Você vai ver que o cara nem pisca. Ele só perde um pouco mais de life. Pronto. Esse chefe. É um dos mais legais. Que eu acho de enfrentar. Eu acho que eu até comentei isso. No Mega Man 7. Na jogatina. Porque ele tem padrões muito legais. Opa. Ué. Penei um pouco mais de life. Mas. Nem mudou nada. Essa chuva. É a pior parte que eu acho. Porque. Não consegui desviar muito bem. O resto é tranquilo. Ele faz. Esse monte de sucata. Tira. Se você carregar. E pular no ponto certo. Acerta ele de novo. E ele vai pular para você. E vai jogar a sucata. Você pode. É. Não consegui. Eu acho que ele entrou life. Mas. Você pode. Pular. Ou passar rasteira. E aqui. Ele vai pular duas vezes. Na terceira. Ele joga a sucata em você. Aí depois de duas vezes. Daquele processo ali. Ele repete tudo. Ele dá esse primeiro pulo. Estilo Gutsman. Que se você não pular. Você vai ficar paralisado. Então é mais fácil de ser acertado. Fiz merda. Pelo menos acertei agora. Vamos tentar no pulo. Vai. No Mega Man 7. É mais fácil. Pelo menos eu acho mais fácil. Na rasteira. Isso que vale. Vai. Sempre fique no lado. Sempre. É. Faça a rasteira para o lado que ele está. Porque ele muda de lado. Então pode ser problema para você. Fica aqui. Fica aqui no cantinho. Acho que a chance é baixa de ele cair aqui. E caiu né. Foda. Mas deixa eu soltar aqui. É só você esperar o timing. Beleza. Espera ele voltar. Eita droga. Errei. Agora cuidado. Cuidado. Beleza. Toma. Os pulos dele loucos. Um. Dois. E três. Ele morre. Pronto. É legal por causa disso. Ele é fácil. Na verdade. Não tem. Tirando o flinched. Aquela. Parada quando. Você usa uma arma super efetiva contra ele. Que no Mega Man 7 tinha. É. Tirando isso. Ele é o mesmo chefe. Então. Não é. Não é difícil. Junk Shield. Consegui aqui. Esse item. Legal. E não tem save né. Eu vou ter que usar o password para continuar a próxima parte. Mesmo assim. É isso ai amizades. Eu vou terminar por aqui. E até a próxima parte de Rockman 7. Famicom. Até mais.